Muito bem, e vamos agora direto para a palestra Privilégios como principal insumo para os ransomwares. E quem vai falar a respeito é o Channel Account Manager Latam da Beyond Trust, Fernando Fontão. Olá, Fernando, tudo bem com você? Boa tarde. Muito boa tarde, Ângelo. Boa tarde, pessoal da Secret Leaders e todo o público que está conectado aí. É um prazer participar de mais essa edição aqui do Secret Leaders. E hoje eu vou apresentar sobre como os privilégios têm sido usados como principal insumo dos atacantes para fazer ataques de ransomwares. Meu nome é Fernando Fontão, sou gerente de canais da Beyond Trust para a América Latina e é um prazer estar aqui hoje. O prazer é nosso. Até mais. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. O assunto de ransomwares é bem conhecido de todo mundo. Todo mundo, na verdade, já se tornou o principal tipo de ataque hoje em dia e, obviamente, ataques monetizados com lucros muito contundentes para os atacantes. E esse crescimento traz consigo algumas implicações importantes. No comecinho do ransomware, quando o ransomware estava sendo testado ainda como modelo de negócio para o submundo do crime cibernético, os ataques costumavam ser mais curtos, né? Os atacantes queriam testar logo se era viável fazer ataques desse tipo. E em pouco tempo eles conseguiram demonstrar que era viável. Então, eles começaram também a estender a duração dos ataques, a ficar mais tempo investigando, analisando a rede da vítima, espalhando mais o código do ransomware para poder atingir mais ativos e também para eles conseguirem chegar em informação relevante para isso filtrar e depois cobrar resgate também por ela. Então, tem um segundo insumo para cobrar o resgate, né? Para devolver. Então, um era as máquinas criptografadas e seu conteúdo e o outro é o dado que o hacker roubava e tirava de dentro da rede da vítima e cobra o resgate para não divulgar aquilo lá na dark web, no deep web ou publicamente, né? Então, o fato é que esse tipo de ataque está dando cada vez mais certo, está dando lucro direto para os hackers e está causando prejuízo para os negócios, não só com o resgate, mas muito prejuízo indireto. Um dos ataques que demonstra bem esse fenômeno foi o ataque da Polônia Pipeline, mas, né, um pouco antes, alguns meses atrás desse ano, onde o atacante, quando fizeram a investigação do caso, descobriram que o atacante entrou por uma VPN, então era provável que ou ele obteve essa credencial usando engenharia social, usando algum tipo de phishing ou colaboração mesmo de um insider. O fato é, essa credencial acessada remotamente tinha algum tipo de privilégio que o atacante conseguiu usar para entrar na rede e escalar privilégios e mover lateralmente e espalhar o ataque pelos computadores da rede, né? Então, a gente percebe que o insumo que o atacante usou aí foram os privilégios. A gente tem inúmeros outros ataques recentes que mostram que os privilégios foram realmente um dos principais vetores que o atacante usou. Teve, inclusive, um ataque contra uma rede OT, ou seja, um ataque que sai do mundo lógico e vai para o mundo físico, né? Onde o hacker conseguiu modificar a proporção de produtos químicos no tratamento de água de uma estação de tratamento na cidade de Tampa, na Flórida. E se não tivessem detectado a tempo, ele teria envenenado e possivelmente arriscado a vida de mais de 15 mil pessoas que consomem aquela água. Tudo isso baseado em privilégios, ou seja, o hacker conseguiu o privilégio que permitiu a ele se mover lateralmente e chegar até a máquina que controlava lá o dispositivo que fazia o controle da mistura de componentes químicos na água. O fato é que estudos estão mostrando que os ransomware estão crescendo e que, inclusive, na América Latina, foram bloqueados, só nos oito primeiros meses desse ano, foram bloqueados mais de 227 tentativas de infecção por hora. e que o Brasil é o principal país, alvo desses ataques. E que, realmente, os privilégios são a crista da onda. Por que os privilégios, hoje em dia, são o insumo que o hacker precisa mais? Porque é o que vai permitir que ele se mova e que ele instale coisas nas máquinas, que ele consiga mais privilégios e chegue onde ele quer chegar. O problema é que a gestão de privilégios se tornou um negócio muito mais complexo nos últimos anos. Só cinco anos atrás, pouquíssimo tempo atrás, a gente falava de menos de 100 privilégios que a gente precisava administrar. Então, era fácil diferenciar um usuário administrador de um usuário comum. Só que, hoje em dia, com o aumento das nuvens, com a transformação digital, o número de privilégios saltou para mais de 40 mil. É inviável gerenciar tudo isso de uma forma manual. E a gente também vê um crescimento na proporção de credenciais que são usadas por sistemas não humanos, por máquinas, por dispositivos, por sistemas, por software. E essas credenciais, quando elas estão com mais privilégios do que elas precisam, elas se tornam um grande risco, porque não tem ninguém monitorando, ninguém sentindo falta ou notando o mau uso dessa credencial. E quando a gente fala em nuvem, então, a gente tem um fenômeno maior ainda, que 95% das permissões em nuvem não são usadas. A gente vê que 90% das identidades usam menos de 5% das permissões que elas têm. Por que isso? Muitas vezes, porque a gente está falando de mais de 40 mil privilégios diferentes, os administradores simplesmente não sabem quais desses privilégios eles podem tirar das credenciais sem afetar o funcionamento dos serviços na nuvem. Imagina que você vai lá e tira um privilégio e, de repente, para tudo de funcionar. Então, eles acabam preferindo não mexer, deixa quieto o que está funcionando e torce para não ter problema. O problema é que o hackers também percebeu que tem privilégio dando sopa e está usando isso. A gente vê que mais de 40% das credenciais de sistemas, credenciais de máquinas na nuvem, tem mais credenciais do que necessário, que mais de 20 mil ou mais da metade dos privilégios na nuvem hoje em dia são considerados de alto risco para o negócio. E, desde o começo da pandemia, se observou um crescimento de mais de sete vezes na quantidade de credenciais acessando serviços na nuvem. Tudo isso tem a ver com a importância dos privilégios para o atacante. E os negócios têm que entender que eles precisam fazer a gestão de privilégios para ter visibilidade, controle e conformidade, principalmente quando a gente entra no âmbito da LGPD, que tem partes especificamente orientadas à gestão de privilégios. A gente vê que 94% das empresas sofreram algum ataque cibernético com impacto nos negócios no ano passado. Isso foi resultado de um estudo da Tenable no ano passado. E que realmente o que os hackers estão atrás quando eles conseguem fazer a infiltração são os privilégios. Então, as senhas principalmente privilegiadas são os principais alvos dos hackers. Mais de 80% das violações envolvem o uso de alguma credencial roubada e seus privilégios. O custo médio de uma violação de dados chegou a 3 milhões e 860 mil dólares em 2020. Isso é uma média mundial. O que quer dizer que aqui na América Latina a gente não está necessariamente livre de um custo alto numa violação de dados. E a gente vê também que as empresas ainda insistem em renunciar às práticas recomendadas de acessos mínimos de privilégios em função de falta de recurso ou porque consideram isso uma baixa prioridade. Então, é importante lembrar que isso é parte das melhores práticas das regras de gestão de segurança cibernética. Então, por isso a gente fala que os privilégios trazem consigo sete perigos atualmente. O primeiro foi a velocidade da transformação digital. A transformação digital fez com que as empresas acelerassem, principalmente por causa da pandemia, que era um processo que já vinha acontecendo antes, mas foi acelerado, e para adotar mais serviços digitais, para colocar tudo online, para sair mais do mundo físico e ir para o mundo virtual. A pandemia, obviamente, causou uma movimentação muito grande dos próprios consumidores para serviços mais online e os negócios tiveram que se readaptar. E a melhor forma de fazer isso, obviamente, é adotando massivamente a nuvem, tanto por escalabilidade quanto por elasticidade. você pagar pelo uso. Então, os negócios precisavam encontrar uma fórmula para se adequar. A transformação digital traz vários desafios. Primeiro, que ela funciona sobre um ecossistema expandido. Você tem poucas partes desses sistemas permanecem on-premises, o resto foi tudo para nuvens. A gente também tem a introdução de IoTs, acesso de terceiros, muitos serviços terceirizados. Então, fornecedor que precisa entrar remotamente e trabalhar dentro da rede de cada uma das nossas empresas. E dispositivos BYOD, à medida que as pessoas vão para casa e usam computadores compartilhados com crianças, com cônjuges e afins. Os perímetros também estão evoluindo. Cada vez menos a gente entende um perímetro quadrado, com paredes de todos os lados. À medida que você tem um monte de gente trabalhando em casa, você passa a ter túneis. Então, são quatro planetas com um monte de buracos. E você tem os privilégios não gerenciados. Cada vez mais, todo dia, os negócios estão provisionando novas máquinas virtuais, estão criando novos sistemas, estão adquirindo soluções de terceiros que vêm com credenciais de fábrica. E que muitas vezes ninguém se atreve a ir lá e desabilitar, porque não sabe qual o impacto que isso vai ter. Então, você acaba deixando ali uma credencial com privilégios, simplesmente porque não tem coragem de ver para que ela serve e como a gente poderia eliminar essa conta e colocar outra credencial para fazer a mesma coisa. Uma credencial já existente e gerenciada. Então, muitas vezes, as empresas acabam assumindo a transformação digital agora, a segurança depois. De fato, a gente vê uma correlação entre dois números bem interessantes. 94% das empresas estão envolvidas em algum projeto de transformação digital. E 93% das empresas sofreram ataques cibernéticos com impacto nos negócios. Então, essa correlação fica bem clara. O segundo perigo é a proliferação das nuvens. Na medida que os negócios tiveram que se tornar cada vez mais online, a adoção de nuvens se torna viável, se torna interessante pela elasticidade, pela escalabilidade, pela transferência da responsabilidade sobre a manutenção do ambiente. Então, acaba sendo uma solução extremamente interessante. Só que muitas empresas não adotam um provedor de nuvem só. Eles acabam adotando vários provedores diferentes para pedaços diferentes dos seus negócios. A média, hoje em dia, global, é de três diferentes provedores de nuvem por empresa. A gente vê que na nuvem teve um aumento de 630% dos ataques desde o começo da pandemia. Claro que, à medida que mais negócios estão adotando a nuvem, é natural que os ataques também migrem para esse novo ambiente. Mas 630% é um crescimento fantástico. A gente vê que a média mundial de serviços em nuvem por empresa é de mais ou menos 2 mil. Aqui na América Latina, a adoção é um pouco mais lenta. Se a gente dividisse em cinco, por exemplo, para tentar chegar a um número, a gente estaria falando de 400 serviços em nuvem por cada negócio. É bastante coisa. Se você for pensar bem em gerenciar privilégios para 400 serviços diferentes, é um desafio interessante. E fazer isso de forma manual está cada vez mais inviável, mais impossível. E só por curiosidade, um terço de toda a informação que a raça humana já produziu na sua existência está na nuvem ou passa através da nuvem. A nuvem veio para ficar, o crescimento dela é inquestionável. E os negócios têm que entender que tem que se ajustar e tem que trabalhar com a nuvem de forma que ela seja um benefício e não um risco. Para proteger ativos na nuvem, você tem que passar por uma série de passos e fazer isso de forma manual. É muito complicado, requer gente, requer tempo e requer um conhecimento que é pouco provável que alguém chegue a conseguir. Como é que você vai saber para que servem 40 mil privilégios diferentes? O terceiro perigo são as práticas arriscadas de 100. A gente está em pleno século XXI, e a gente ainda vê senhas extremamente básicas sendo usadas em contas de administrador. Com vazamentos disponibilizados na Dark Web, a gente conseguiu, o mercado consegue ver que ainda tem, a grande maioria das senhas de administrador ainda são palavras extremamente fáceis de serem adivinhadas ou quebradas por força bruta através de um atacante. Claro que o usuário, quando tem que criar a senha, ele tem que ser criativo e você levar em conta que o usuário em média tem que decorar 100 senhas diferentes, para 100 serviços diferentes, fica muito inviável que o cara lembre de todas. Ou ele usa uma só para tudo ou ele escreve em algum lugar. Isso não tem muito como fugir. Ele pode botar em um post-it, botar embaixo do teclado dele, ou pode criar um arquivinho TXT, botar todas as senhas lá. De qualquer forma, essa informação está vulnerável e pode ser roubada. A gente vê que 81% das violações relacionadas a hackers envolvem alguma senha roubada ou senha fraca. E só a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 foi encontrada em mais de 23,2 milhões de credenciais na Vecquery. Credenciais legítimas que vazaram. Então, para eliminar esse problema, você tem que convencer seu usuário a cuidar melhor da senha. Agora, o grande problema é, a gente está transferindo para a mão do usuário a responsabilidade sobre resolver esse problema. Então, é muito mais fácil a gente dar a volta e resolver o problema por outro lado, que é tirar os privilégios. O usuário já não tem mais privilégio, independente da senha que ele usa na conta, e a gente deixa a tecnologia cuidar desses privilégios. E é para isso que serve a solução de pão. O quarto perigo tem a ver com os privilégios excessivos de administrador. A gente vê que, hoje em dia, muitos negócios ainda dão muitos privilégios para certas contas, simplesmente porque pode ser que o cara precise ou melhor não arriscar, vamos deixar a credencial com bastante privilégio. E, de novo, a decisão sobre fazer bom uso ou mau uso desse privilégio fica na mão da pessoa. E isso é perigoso. E, obviamente, se cai na mão do hacker, o hacker passa a ter esse privilégio. E isso é praticamente o que ele precisa para fazer o ataque dele dar certo. A gente vê estatísticas que mostram que a eliminação de privilégios resolvem vários problemas como vulnerabilidade. 56% das vulnerabilidades críticas da Microsoft no ano passado poderiam ter sido mitigadas simplesmente eliminando os privilégios das credenciais. 52% das empresas esperam que as ações de usuários privilegiados cresçam nos últimos anos. e 71% das pessoas acreditam que suas empresas poderiam melhorar os protocolos de mínimos privilégios, tanto em endpoints quanto em servidores. Então, a melhor prática de least privilege, um privilégio mínimo, é uma prática de indústria, não é algo que a Biontrecht está dizendo da própria imaginação, mas é considerada uma melhor prática de indústria. E é muito interessante que as empresas adotem essa prática e isso pode ser alcançado através de ferramentas específicas de eliminação de privilégios. O quinto problema são os insiders maliciosos. Você tem gente dentro da sua empresa que poderia ajudar um hacker. Aqui a gente faz um parênteses, além de um insider malicioso, aquela pessoa que poderia aceitar um convite de um hacker para ajudar a fazer um ransomware e depois receber uma comissão, a gente também tem um usuário distraído, aquele usuário que clica num phishing, que clica num deepfake, que acredita em qualquer coisa e acaba ajudando o hacker mesmo sem saber. Então, de novo, a gente não pode deixar na mão das pessoas a decisão sobre fazer o bom uso ou o mau uso das credenciais. Vários ataques recentes resultaram em perdas para a empresa justamente por causa de insiders que usaram suas credenciais de forma maliciosa e acabaram contribuindo para ataques que geraram perdas para os seus negócios. O segredo, então, é não ser vulnerável ao inimigo. Tire do usuário a decisão sobre fazer bom uso ou mau uso do privilégio. Como você faz isso? Tirando o privilégio e deixando a tecnologia cuidar de privilégios baseado em políticas de forma robusta e de forma profissional. O sexto problema é o excesso de confiança. As empresas ainda acham que os usuários são capazes de identificar um phishing, uma armadilha causada por um hacker, mas os hackers estão sendo cada vez mais criativos. O phishing ainda é responsável por mais de 98% das violações e está crescendo. Então, as empresas têm que pensar que os usuários têm que ser treinados, têm que ser constantemente capacitados, mas o mais importante é tirar da mão dele essa decisão sobre clicar em alguma coisa e causar estrago. Se ele não tiver privilégio, ele não vai causar estrago. E se você tirar o privilégio, não quer dizer que ele não vai poder trabalhar, mas sim, você vai usar uma plataforma tecnológica para cuidar desse privilégio. A gente vê que mais de 60% das empresas perderam dados com ataques de phishing no ano passado. Teve um aumento de 87% nos ataques de phishing a colaboradores do setor financeiro no ano passado. E só no ano passado, o FBI registrou mais de 240 mil ataques de phishing. Então, as deepfakes que qualquer garoto hoje com o celular na mão pode fazer um vídeo trocando o rosto, por exemplo, como esse exemplo aí da tela, e convencer alguma pessoa de que é para fazer alguma coisa que não deveria. Tudo isso pode ser resolvido com conscientização, mas a conscientização tem que ser acompanhada de uma melhor prática de eliminação de privilégios. E o último dos problemas são o service desk sem recursos. a gente vê o suporte, o helpdesk cada vez mais trabalhando com ferramentas precárias, deixando muito privilégio na mão do operador e principalmente não fazendo uma boa gestão do tempo. Então, a gente vê um crescimento no tempo de resposta, que hoje está em mais ou menos 24,2 horas para a primeira resposta de um ticket, mas o pior, a plataforma que o helpdesk usa, ela não leva em conta os privilégios, então ela deixa o operador livre para fazer o que quiser. E se o operador de helpdesk, seja ele um funcionário seu ou um terceiro, for ele mesmo o atacante que vai querer te instalar um handsomer. Então, deixar o privilégio na mão desse usuário é um risco tremendo e da mesma forma que a gente faz isso para os funcionários internos, a gente também tem que pensar que o helpdesk, por necessitar de privilégios para fazer seu trabalho, tem que ter esse privilégio gestionado por uma ferramenta profissional. Então, capacitar o pessoal, prover uma plataforma adequada para isso e eliminar privilégios. Para tudo isso, a gente reforça o papel do PAN, das soluções de gerenciamento de privilégios para resolver todos esses problemas. Então, você usar as ferramentas sobre todos os pilares diferentes e poder eliminar privilégios sem interromper processos legítimos de trabalho, então todo mundo fica contente e o ambiente fica seguro. A BioTrash é uma empresa que faz isso há mais de 18 anos, somos uma empresa grande, robusta, muito bem posicionada nos principais quadrantes da indústria, somos uma empresa orientada ao cliente com uma taxa de retenção altíssima, contamos com as principais certificações dos organismos para as nossas ofertas em nuvem, também oferecemos as soluções on-premises e a gente fica aqui às ordens de todos vocês para conversar offline e poder discutir sua estratégia de mínimos privilégios e gestão de privilégios em geral. Ok? E aí E aí E aí